E aí, eu sou o Nylon, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E não, você não tá no canal errado. Galera, hoje eu tô aqui no canal da Muti porque eu quero fazer uma mega trollagem com ela. Porque vocês sabem que tem tempo que eu não apareço aqui fazendo trollagem, né? Então, seguinte, olha só. A gente vai fazer uma trollagem aqui com a Muti, né? A casa dela tá bem aqui e ela tá no mesmo mundo do PKXD que eu. Então, eu vou procurar a Muti agora. Mas antes de eu ir procurar a Muti, você tem que deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal da Muti rapidão. E ativa o sininho antes de eu ir lá pra cidade porque, sério, pessoal, essa trollagem vai ser muito legal. E eu já vou contar pra vocês, tá bom? Então, deixa o like, se inscreveu aí. Então, agora sim, vamos lá trollar a Muti, ó. Porque deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos lá na cidade rapidão. Ah, e olha, meu Deus, ela passou. Ela tá aqui? Ai, corre, ela não pode me ver. Ela não pode me ver, galera, senão ela vai saber que eu tô trollando ela. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu papai amado. Ai, meu papai amado. Tá, pera aí, galera. Pera aí, ó. Ela tá bem ali no pet shop. Ela tá aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar ela pra jogar comigo algumas corridas. Só que é o seguinte, a gente vai fazer com a Muti o dia do não. Deixa eu ver se ela fez um dia do sim comigo e foi bem legal. Ela me dando tudo, mas hoje eu vou ter que fazer pra ela, assim, um dia do não. O que que é o dia do não? É igual o dia do sim, só que eu vou ter que falar não pra tudo. Não importa o que ela me falar. Se ela falar assim, ah, não, ela, eu vou te dar um pet novo. Eu tenho que falar não. E aí, isso pode ser uma trollagem legal pra gente, né? Porque a gente vai falar não e vai ver ela trollando. Mas se ela falar que vai dar alguma coisa pra gente, sei lá. E aí, quem vai acabar sendo trollado é a gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Mas mesmo assim, a gente tem que arriscar e trollar porque vai ser bem divertido, né, galera? Não esquece que no meio do vídeo eu vou falar uma palavra secreta pra vocês comentarem. E eu vou pedir pra Muti, pra quem comentar a palavra secreta, ela dá coraçãozinho em alguns comentários, tá bom? Então comentem aí a palavra secreta que eu vou falar no meio do vídeo. E agora, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou ficar por aqui, né? Até ela perceber a minha presença e vir jogar comigo. Ou eu já chamo ela? Ai, não sei, galera. Eu já sei. Eu acho que eu vou mandar mensagem pra ela e vou ficar aqui por perto, tá bom? Vou ficar aqui por perto. E aí, quando ela chegar em mim pra jogar, eu vou ficar sentadinho bem aqui assim, ó. Aí ela me chama pra gente jogar. E aí começa a trollagem que vai ser bem engraçada, tá bom? Então, é nóis. Eu vou chamar a Muti e eu já volto. Mano, gente, o Bubalu, ele real queria muito tomar banho, velho. Só que como eu tô fora de casa, eu resolvi trazer ele aqui na pet, rapidão. Vou deixar ele tomar um banho dele. E já já ele vai upar, porque ele tá quase, 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 quase indo pro nível 5. Falta muito pouco. Só, tipo, talvez uma corrida já seja mais que o suficiente. Então, eu vou ver se eu saio daqui da pet shop agora, depois de dar o banho no Bubalu, e faço uma corridinha com ele. Fechou, e é isso, mano. Vai ser muito bom pra todo mundo. O Bubalu vai upar de nível. Eu vou ficar feliz demais, mano. Tá, o Bubaluzinho tá acabando de tomar banho e a gente já vai lá, né, Bubalu? Ei, 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 vamos? Acabou aí o banho já? Aí, boa. Olha só, ele tá quase, quase, quase upando. Uma corridinha e ele, com certeza, já vai tá upado. Vamos lá lá fora? Vamos ver se a gente faz a corrida pra upar o Bubalu logo. Agora? Aí, boa. Vamos lá ver se o Bubalu consegue... Pera. É o que eu tô vendo ali mesmo, velho? É o Noylan? Eu enxergo de longe aquela mascarazinha com aquele fonezinho. Noylan? Oi, Mute, tudo bom? Oi, como é que tu tá? Ah, tô bem, você? Tô bem, tô bem demais. O que que tá a gente na corrida junto pra upar os nossos pets? Ah, você vai correr agora? Vou. Ah, legal, meu. Que top. É, pera. Tu quer ir comigo? Ah, não. Melhor não, né? Ah, será? Tá bom. É, porque, sabe, né? Hoje eu tô meio assim, né? Tá, tudo bem, então. Eu vou lá, então. Mas, pera, você vai onde mesmo? Vou na corrida. Ah, tá bom. Mas você não precisa ir comigo, Noylan. Nem quero mais também, relaxa. Tá bom. Ué? Por que isso aqui? Vamos na corrida, Lá. Você não vai na corrida? Não, eu falei... Eu falei que eu não queria... Ah, então você falou que não queria que eu fosse. Aí eu falei não, então eu tenho que ir. Ah, ótimo. Vamos lá, vamos lá. É, vamos esperar. É, o Noylan... Não. Não esperar não, quero começar logo. Quero começar. Ah, eu também quero começar. Ah, pois é, né? Ô, Noylan, deixa eu te falar um negócio. Tu sabia que o Bubalu tá quase o pano de nível? Olha só. Não, não sabia não. Que legal. Olha isso. Ele tá quase, quase, quase. Eu tô muito ansiosa pra ver como ele vai ficar grande e tudo. Parece que o Bubalu só cresce o nariz. Não é, mano? Parece muito que ele só cresce... Ah, lógico. Ele é um elefante. É, é verdade. Ô, Noylan, tu nunca pensou em tirar essa... Essa espada das costas aí? Não, eu nunca pensei. Porque ela combina com a armadura do gato. Depois eu te mostro, sabe? É porque ela me amarela. Aí quando eu coloco, combina demais. E também é pra se aparecer algum monstro. Aí eu pego e... Ah, entendi. Já dá aquela voadora. Entendi, entendi. Ah, entendi. Ô, Noylan, deixa eu te perguntar. A gente tá mó próximo esses dias, né? É verdade. Na verdade, eu acho que não. Não? Não, né? Não sei. Você acha que tá? Não, então não. Não. Não, pois é. Não, pra mim também não, né? Eu vou aqui pro canto. Gente, eu acabei de ter uma ideia. Vou trollar o Noylan, mano. Tô nem aí. Eu vou trollar o Noylan falando aqui. Ai, o Bubalu não veio. Vem cá, Bubalu. Eu vou falar pro Noylan que eu tô com... Que eu quero, sei lá, dar um beijo nele. Sei lá, mano. Tô nem aí. Ele tá mó chato comigo. Vamos ver o que ele fala. Noylan, vou ganhar a corrida. Não vai, não. Vou sim. Ai, vai mesmo. Parece na minha frente. Ai, meu Deus do céu. Uou. Uou. Opa, droga. Erra, erra. Errou. Errou com tudo. Droga. Errou de novo. Errou de novo. Errou de novo. Ai, eu que errei. Fui falar de novo. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Bubalu. que agora você vai ficar grande. Você vai ficar grande. Bubalu vai crescer. Bubalu vai crescer. Bubalu vai crescer. Consegui. 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 Vai, vai, vai. Calma. Devagar. Ah, você tá de primeira. Ah, não. Erra, 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 erra. Ai, caí. Não. Ah. Dois. Não, eu não vou. Cheguei. Cheguei. Ah, não. Boa, mano. O Bubalu, pô? Eu cheguei em segundo. Como assim? Ah, velho. Como assim? Esse cara ganhou de mim. Eu tava muito na frente dele. Não, eu não tava muito na frente. Eu tava na frente. Eu acho que não. Acho que não tava, não. Tá bom, Norlon. Entendi já. Tá chato hoje, hein? Eu não. Eu não tô chato, não. Nossa, Norlon. Só porque... Sabe, vem cá. Eu tava... Só porque eu, tipo, tava começando, eu acho que eu ia, tipo, ficar meio afim de ti. É? Que legal. É sério? É, Norlon. Eu ia te convidar pra gente tomar um sorvete juntos. Ah, melhor não. É que agora eu tô, sabe, meio gripado. Ah, então tu quer ir ver alguma coisa... Algum filme lá em casa? Ah, é... É, não. Quero não. O que foi? Ele me deu um fora, mano. Não, ela me deu um fora. Não, eu dei não. É porque eu tenho que falar... Não, tá bom. Entendi já. Não quero mais também, não. Ah, então agora eu quero. Vamos. Ah, então só quando tu... Pera, 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 pera. Tu falou não pra um monte de coisa que eu falo. Tu tá fazendo vídeo de falando não pra mim? Eu? Cadê tu? Eu tô... Não sei. Eu tô dentro da Pet Shop. Cadê tu? Eu tô fora do Pet Shop. Não, eu não. Tô escondido. Você não vai me achar nunca. Não, né? Tu tá fazendo vídeo de dizendo não pra mim? Não. Eu sabia, mano. Tava muito estranho. Desde o comecinho, velho. Não, mas eu falei não. Desde o comecinho. Por isso que eu fiz esse negócio. Porque eu duvido que tu não ia querer ir comigo tomar sorvete. Nunca recuso sorvete. Nunca, nunca, nunca. É pior que é verdade, né? Eu amo sorvete mesmo. Nunca recuso sorvete. Ah, mas já acabou o dia, já. Agora eu quero. Vamos, por favorzinho. Ah, então já acabou o vídeo agora. É. Vai, por favorzinho. Ah, legal. Bonito demais. Bonito demais. Calma aí que o Bubalu tá tomando água. Oh, meu Deus do céu. Mano, eu quero que o Bubalu upe logo. Até quanto? Olha isso. Olha ele aqui, rapidão. Vamos fazer mais uma corrida, velho. Vamos. Calma aí. Vamos não, não. Ah, noilão. Acabou já. Olha isso. Olha isso. Olha como falta pouco. Cadê? Não, eu não consigo ver, mas ele tá level 4, né? Ele tá level 4, tipo, ele falta uma mini barrinha. Então vamos pra corrida. Tá, vai. Vamos fazer uma corridinha, então. Só pra ver se o Bubalu upa. Não vamos não. Ah, não. Então não vamos pra uma corrida. Não. Ó, vai começar. Que sorte. Bora. Eu tenho que ganhar. Eu não vou parar de falar, não. Tá bom, vai. Vamos lá, bora. Vai. O Bubaluzinho, vem comigo, o Bubalu. Vamos largar o Bubalu no chão. Ah, não, noilão. Pega ele lá em cima. Não consegue? Ele tava na pet dance. Ah, aí deu ruim. Aí deu ruim, noilinho. Mas, ô, eu não gostei de tu falando não pra mim. Eu achei bem chato, na verdade. Mas eu já parei de falar, não. Era só uma tronagem. Ah, tá. Ainda bem. Mas você nem vê o Dimitro lá de volta, viu? Ah, droga. Errei. Ah, eu errei. Acertei. Até com o sorte, eu tenho... Eu tenho... Até com o azar eu tenho sorte, ó. Ai, ai. Que coisa. Ah, não, mano. Todos que eu fui, é que azar. Ai, eu tô errando tudo aqui. Meu Deus. Meu Deus. Vamos, 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 Bubalu. Vamos, Bubalu. Ai. Droga, acertou. Agora a corrida é minha. Agora a corrida é minha, galera. Ah, não. Ai, meu Deus. Agora a corrida é minha. Vai, galera. Agora. Ah, droga. Droga. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Não. Não. Será que o Bubalu vai upar mesmo, se eu não ganhar? Bubalu, ele sempre deu XP, meu. Ai, ele não vai... Nossa, não. Não, o Bubalu não vai upar hoje. Não tem jeito. Então, no próximo vídeo ele vai upar. É, no próximo vídeo ele vai. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aliás, que nem foi meu vídeo, né? Nem, nem sabia que ia acontecer isso. Porque o meu vídeo ia ser o quê? Eu ia tentar trollar o Noila falando pra ele que eu tava gostando dele. Só que aí misturou. Porque o Noila ia falar... Aparentemente ele tava falando não o dia inteiro. Então, enfim. Nada feito, né? Ah, mas a gente tem que avisar que o que vai fazer trollagem, então. Ah, eu... Ah, tá. Avisar fazer trollagem. Desde quando a gente avisa? Ah, meu. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês fez o like. Aquela coisa. Sempre bi-multi. Falou, galera. E tchau. 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 Obrigado por assistir